E aí galera do Grau, tudo bem aqui com mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais, vai tudo aqui ó, vencendo o lado do vídeo Veja aí ó, Vitor, Nathan, e hoje mano, igual eu vejo muitos comentários aí que os caras falam que nós mandamos gravar em marcha leve Mentira ou não tá? A minha expectativa lá em cima Que expectativa? Tá mais pesada lá Aqui ó Ah lembrei É, nós tentou gravar, mas só que choveu Tudo novo, último, porque é mais pesado É, vamos explicar de novo ó Por que na frente é maior e fica pesado e atrás é maior e fica leve? Dorei, menino Ah, menino Não é mesmo, nem Não é que não tem nada a ver, né Por que na frente fica mais, quanto é maior, mais pesado e atrás, quanto maior, mais leve É neutro Hã? Como assim neutro? Sei lá, é Nossa, é remota agora, vai ficar no neutro? É pesada, é mais pesada, desgraça Por que? Não, não tem nada a ver mesmo Acho que é porque aqui, mano, pera Não tô muito leve, não tô muito pesado, não entendeu? Não, os caras falaram pra não comentar, mano Não, não, sempre tem os caras especialistas, né? Ah, é Ó, falando É, essa é a meta de hoje Que que você acha? Sai Sai, sai o câmbio Pra um lado, perna pro outro Quebra a corrente A corrente vai gritar aqui, mano Ó a situação da corrente Ferrugem pura Ó, pra vocês verem, ó Terceira E ó, aqui é a das grandes, né? Da pequenininha, não É original da bike Tem 13 anos de... Nossa, tá bom hoje Porque ela tirou o barranco Dá pra vir lá de cima Vou mostrar aqui, ó Atrás, ó A última também Mano Será que sai pelo menos um zerinho? O que que você acha? Não, né? Se fosse um lugar... Se for gigante Que eles deram que parece um planeta Só se você vir assim, ó Se vir e já fecharam É, no automático Aí sim É que, mano Mano, acho que não existe bike Sem marcha Assim, né, mano? Você acha que tem? A bike daquele moleque lá da Mania Mole Ela é pesada, hein, mano? Você acha que... Essa aqui tá mais pesada? Tá É porque tem marcha Mano Não sei por que, mano, a bike quando eu deixo assim Ela não anda Óbvio, né? Mesmo não tá no... É Não sei por que, mano Acho que essa relação é muito grande pra bike, mano E sim E olha que é original É, era original quando tinha roda original, né? Não sei agora que tá pesada Relação muda quando o peso vem Mas, boa a tentar, mano Vamos ver, ó Corrente tá suave Você vai botar lá mais pesada? Mas, mas a duvida é leve, né? Não, é É leve pra puxar Nossa, minha mãe Mas... A duvida... Nossa, a duvida é grande É gigante A duvida também não é pequena, mano Tem um porém Que a dele não tem o guia do câmbio É E se ele aqui escapar? Não, escapa não, escapa não Não, sabe por que? O guia ele só empurra Nossa, olha lá Olha lá Só vem pra isso Já quebrou a barra Filma o cubo novo aqui, ó Olha, ó O vídeo trocou Lembra que o vídeo tinha o cubo estourado? Raio novo Raio novo, ó O cubo brilhando, ó Preto Você quer saber como fazer isso? Arrasa pra cima Arrasa pra cima, aí? Mano Vou dar um pausa aqui Só pra virar o celular Aí, ó Aqui, ó Pra quem que perguntar a marca, né? GTS GTS Deu um grau, estourou E aí, é boa essa marca? O que você acha especialista, Nathan? Só o filho dela Que os caras falam que faz a óleo É, o freio 21 GTA A última vez que nós foi no Morro do Grau E ficou Uma semana sem ir pra escola Mas bora aí Vai, manda aí Nossa, acho que a relação dele é menor que a minha, né? Na trás Então vai ser bem mais pesada, hein? Se duvidar Manda aí, manda aí Vamos ver, você vai Deixa eu ver mais pesada aqui O cara troca tudo, mano Coloca um câmbio na barra É? Fazer uma doação pra ele Mano, tudo que é de mais caro numa barra Que já colocou Menos o mais barato que é o câmbio Quase quebrou o dedo Quase quebrou o pé, né? Mano, vai sair, ó Ah, é óbvio, né? Não foi dura Ah, sério? Mano Bugou tudo, a catraca Tá bom, velho Vem, dá uma volta aí Nossa Meu Deus Ah, eu coloquei errado Desculpa Vai escapar, imagina no grau Nossa Se escapar no grau, mano Você vai forçar, tá ligado? O bagulho subir É o segredo é puxar no peito, filho Se a barra estiver na mais pesada Olha os caras comentarem Ah, mas só leva, não sei o que Mas só leva, não sei o que Mas só leva, não sei o que Não vai andar na pesada Você tem demência, mano? Você tem um bagulho pra... Foi? Ah, é ali O câmbio aqui, ó O câmbio tá mais grilado Ah, acho que não vai dar Ah, não vai na última Mas tá na... Ah, foi Foi? Foi Aí, ó Você é doido O câmbio dele fica suave, ó Mais ou menos O meu? Lógico que fica suave Porque aqui é menor Se ele colocar aqui Vai estincar o câmbio Não é cabaço Ah, é? Ah, o meu até que ficou Razoável Tá meio puxadinho, mano Ó, o meu eu não sei porquê, mano Acho que a corrente é pequena Se eu inventar Deixar na terceira lá E subir aqui Quebra o câmbio, mano Ela estica, mano Não dá pra subir com as marchas Não todas Ela vem até aqui, ó E pá E é Tá esticadinho, mano Se liga aqui, ó A situação Mas bora aí, macho Vou ver quem vai ser o primeiro A galera do grau Já tá aí, ó No esquema Pra não falar que eu joguei na leve Agora eu vou dar o celular pro Vitor ali, mano Pra me mandar o grau Bora A galera do grau, ó Se liga Ô Sabe uma coisa que Que eu não falei Que pode dar ruim agora, né? Além de tá não pesado Meu Guidão tá quebrado Se eu forçar Ou isso aqui vai quebrar Ou vai embora Vai embora Segue e cai Nossa, mano Não vai dar Nossa, que hora Deixa eu embalar Nossa Pera aí, cadê seu? Mostra aqui, mostra aqui Ela foi demais, mano Enganchou no No quadro Filha da mãe Tem que subir uma massa mais Não caia Saiu de novo Vai acabar aqui Não, vai subir Voltando velho Cheguei Olha lá do grau É óbvio Se nós embalar mais Que nós estamos devagar É óbvio que vai ficar mais fácil Quanto mais a velocidade Na massa pesada Ela vai ficando mais leve Entendeu? Ó Vai se ligar Chegou? Olha Tá chingando Olha isso daqui Olha Vou te dar lá agora Olha Isso aqui é brava, né? É um rolo Quebrão? Vou mandar um quebrão, hein? Desse jeito Tá bom, filho Tá bom, cara Não é pra cá Esse é o próximo É um rolo É, dá-da Tem um rolo É Ó É É É É É É Mandei o que? Pronto? Tá mais pesado Bora continuar, vou mandar outro Aí ó, bora mandar sem as mãos pedalando Óbvio, se for na descida, tudo faz Tá na leva ou na pesada Mas bora aí tentar, acho impossível Ó, tá no mesmo esquema Manda aí pra sair, peraí Aqui vai Já tá aí, bom, acho que vai Não dá pra ir muito Tem pesado, aqui já é Que vida Manda mais uma Concentração Aí galera do grau Bora mandar aquele zerinho chave aqui ó Pra mostrar ó Terceira e última Bora aí mostrar Aqueles zerinho chave aqui Ai que porfa, peraí Ai que porfa, peraí Pô, tá visando o caralho Ó Ó Aí ó Agora é o Vitor mano Tá leve ainda Tá leve ainda hein Falta pouco Tá descendo as marchas Ele vai passar aqui ó Ainda vai mostrar como tá Mano, vocês ouviram o barulho de moto? Os caras tão dando grau ali do lado Tem um posto até racha de uno É que eu não vi de estrada hoje Senão eu ia mostrar o que é habilidade Fala aí Mano, acho que é certeza que eu tô mal naquele uni mano É muito leve aquele carro Aí ó Vitor tá pesadona Ih Olha lá Nossa Olha lá ó Já parou no esquema Último Ô Vamos comentar lá Vitor É Foi lá nos stories Os caras puto Por que você tava raspando o tênis Mano, comenta aí pros caras O que é? Comenta aí Ah, não Ah, não O tênis já é velho Ah, ó Ó, como tá a situação Eu sei que muita gente vai comentar É porque você não viu o Dom Bru É, é o Dom Bru Eu só uso o tênis O Dom Bru Usa novo o tênis O freio Nossa, quase me matei aqui na bairro O freio dele é o pé e o tênis Não tem jeito O que você tá falando? É o pé e o tênis Que merda Ó, meu chinelo aqui, ó Remendado Tem tempo, hein Ó Situação Uh, mano Mas eu não tenho condições de ter e Eu acho chato vocês fazerem isso Aí não tem jeito, né, mano Aí ele não pode É isso Eu não arraso pro pé É Tem nove Fica sem pé, né, mano Não tem jeito Já não tem pé Não tem Enfermimento É velho, tá Isso aqui é meu É velho Já usado Já estourou, ó Então não tem muita dor, mano O do vídeo também, né É Vocês podem ver Assim na filmagem Tá novo Não tá não, mano Igual a minha bike Ah, tá bonitinho Vem aqui pessoalmente Nossa Câmera, mano É um bagulho que É muito falso Tem as pessoas Que tiram foto aí Possa Caramba Que pessoa bonita Vocês vão ver Parece um seriguejo amassado Hoje é domingão Fiquei de carro aqui andando Ó, acho que o Vitor Quebrou o câmbio, hein, mano Só faz merda Olha lá As cagadas do Vitor Mostra as sensibilidades Você não tem Já explica pros caras aí, ó Que Esse lado tá espanado Aí acaba que Na hora que jogar aqui Vai puxar E a roda vai Vai dar aquela merda Bem merda Ah, o tamanho É porque não dá muita noção Que o dedo tem capa, né Como ele é Nutella, tá ligado Não tem ela não Tem uma mormeada Cortar minha perna Mano, isso aí corta minha perna Tá beleza Vitor Eu já cortei, hein, mano É que não vai ver Que é a cicatriz Ó, o Vitor tá vindo Nossa, velho É muito pesado, velho Se liga Mano Essas bikes de wheelie Que vocês veem Ah, elas não tem marcha Ó Só que a relação delas É mais Voltada É ficar mais leve, né, mano Ó o Nathan vindo Eu vou explicar melhor Só os caras vim mandar o grau aqui Ó Quebrão Chamou, hein Raspa a mão Ih, o Vitor tá palha Viu que o Vitor vai ver na frente Ih, mano Igual eu falo O Willi, mano A relação já é curta Se eu olhar lá na frente Tem esse daqui É só um Mas tem esse daqui E lá atrás é maior, mano O menor Mas a relação em si Você é acostumado na hora que Cai no grau Aí vocês já jogaram a mega run Aí aqui em si Era o que eu faz assim, ó Aí já foi aquela cagadinha Ih, Maria Olha o cheiro de óleo Olha lá, ó Nossa, ó Passa um fio de cabelo Já era Aqui, ó Olha lá Meu dedo não passa E aqui passa Até sujei a minha mão Mano É o que mata Nessas bikes de ferro É isso, né, mano É, desalinha Elas é muito fácil Soltar, mano Nem Tem umas bikes Que ela Até a bike do meu irmão É assim, mano Ela encaixa Tem que colocar Tem que colocar Aqueles barulhos Que os caras colocam Pra não ficar soltando o paraforo Ah Esses quadros de ferro O chato é isso, mano Bora aí, ó O Vitor Do Vitor mesmo é da hora O dele É fácil de colocar a rola de tré 2021, né Ó Mandou Oxi, oxi, oxi O que que aconteceu? Lá, pedra Ah, nossa Ele quase perdeu a vida aqui, ó Mano, ruim quando chove aqui, ó Essas terras caem tudo aqui, ó Aí, ó Quase se matou nessas areias aqui, ó Ó Isso aqui é um perigo Vitor aí, ó Mano, meu celular tá quente, mano Tá doendo minha mão aqui Ó Continuou? Não dá, impossível É A bike fica, você vai Mas não sai do lugar E aí, Vitor Já era? Chega Olha lá, ó Nathan Experiência dele aí, ó Com a bike dele de ferro É, que é a minha Só se liga a minha lá, ó A dele, a rola já foi pro lado já Por causa disso Pera aí Tem muitas listas aqui pra Pra falar os problemas Nossa, já quebrou já Meu Deus É, nossa, mesmo O cara já consegue fazer o mais difícil, mano Olha lá, ó As cagadas, ó Tá que quebrar o câmbio Aí, ó Já tá no esquema aqui, ó Na garupeira Aí, ó A Nutella é assim, ó Fazer uma doação pro Vitor Comprar um câmbio pra ele Tá quanto um câmbio? Mano, e eu vindo lá uma... Nossa, Jão Só se liga A corrente Já é Já é Deixa quieto Deixa quieto Olha lá Olha os problemas de fogo Do sanguíno Tá quase que abrindo a corrente Olha lá, ó Que coisa bonita Se você puxar mais Vai estourar a corrente É Por isso que nós não gostamos Deixar na pesada, mano Olha a desculpa Olha, foi o Nathan Eu falei Eu nem andei Já quebrou Tem Só com alicate Só Eu indo lá buscar alicate Sem que tá nas minhas costas Ai, galera do Grau Deu ruim pro Vitor, hein, mano Deixa eu mostrar aí pro pessoal Cadê? Aqui, ó Olha lá Que beleza Quebrou a corrente Agora só a outra Que custa quanto? Mil reais Tá na faixa de 30 Quanto? Ai, galera do Grau Vamos terminar o vídeo por aqui Antes que outras coisas quebrem, né, mano Então esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Não é só o Macha Leve Que nós dá Grau Então é nóis Falou Até o próximo vídeo Tchau